Dando continuidade a nossa semana final com o DTP, hoje vamos partir para peito e costas. São dois grupamentos musculares grandes, então é extremamente cansativo realizar esse treinamento. Normalmente eu tento utilizar o mesmo peso que realizei o surpino na remada, mas a fadiga bate rapidamente nesse exercício, então eu preciso dar uma respirada algumas vezes no meio da série para completá-la. Lembrem-se que o importante não é chegar exatamente ao número redondo no DTP, mas se você chegar bem próximo atingindo a falha, pode fechar e arredondar com a consciência tranquila. Mas vou dar de certo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.